A minha história não vai acabar assim. A senhora tem certeza que não conhece mesmo o cidadão ali? Absoluta. E esse monte de coisa aqui? É um livro que eu tô escrevendo. Simão, lembra da gente? Alicia, esquece o passado. Eu tô noutra. Tenho certeza que quer ir pra Tel Aviv e é tão maluco. Que pariu? Não parla, não parla, não parla, não parla. Só vou pegar uma câmera de novo o dia que eu puder fotografar sonho. Eu tô cansada de fingir que eu não sei o que aconteceu de verdade em Jerusalém. Alicia, o que você tá fazendo aqui? Só quero te ajudar, Simão. Se concentra. A pessoa que eu tô procurando é essa. Aqui, Catarina Alcoba. Tá vendo essa cintilação? Não é o seu olho. É o seu cérebro, é o seu cérebro. Você não quer encontrar a sua mulher? Viva. Quando a minha mulher foi sequestrada. A foto, lembra? É um sonho. Não, você tá aqui junto comigo. Fora da casa, acorda! Fora da casa, acorda! Eu quero saber o que tem de verdade na sua história. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. E aqui com a paper de passagem de hoje. Se ela conseguiu. E o que você acha que DiCaprio, que ele te viuu também? Dicaprio. Em contos de hoje. É porque o homem principal do que ele estava preocupado. Ele disse que DiCaprio estava que ele entrou a arma de chiara de morte e não deu. Ele disse que ele tinha uma arma de guerra. Certo, Martins Scorses, confirmou a Léo degesetzt, é real-time in that famous scene. Now remember to click here below to subscribe or over here for more great content.